E com o Emílio, caraca, todo entrava na TV assim, cheio de vergonha, sabe? Aí aquela reunião na sala, aí tinha um diretor com eu não vou dizer o nome, aí tava todo mundo conversando aí com o Emílio, aí o cara com uma puta falta de vontade, mas o cenário, não vai dar certo, o cara cagando, assim, sabe? Não, mas precisa fazer o cenário. O cara com uma puta má vontade. O cara com uma puta má vontade. Um dos diretores lá com uma puta má vontade. Aí eu olhava pra ele assim, eu lia no olho dele assim, que chato ter que fazer esse cenário. Isso aqui vai dar errado. Aí eu nunca mais me esqueço. Quando acabou o primeiro programa, que foi legal pra caralho, e deu um resultado, o cara veio me dar um abraço. Eu falei assim, você não acreditou. Aí ele me olhou assim, falei, você não acreditou. Caralho. Agora eu acredito. Ah, então que bom. Você quer café também? Foi um fenômeno. Quer mandar um abraço pra alguém agora? Algum nome, não? Não, não vou não. Não sou antigo. Castrinho. Segredo industrial. Castrinho. Abraço. Castrinho. Castrinho. Mas nego achava que não ia durar seis meses. Cara, mas foi uma explosão no nível. Poxa, esse programa aí. Porra, era a época que o pessoal deixava de ver. Era domingo, não era? Domingo. Deixava de ver a Globo, passava pra ver o cânico. Mas é o que eu falo, sabe, assim, no começo era legal, por quê? Porque era a turma do fundão, irmão. É. Sabe, não tinha... Não, foi pé na porta, foi parar que não tinha. Era a turma do fundão. Quer café também, gatinho? Não, obrigado. E todo mundo acha que o Pânico... Era a turma do fundão. Era a turma do fundão. Isso é uma verdade. Todo mundo acha que o Pânico foi um programa inovador, porque não sei o que, fudiu os artistas. A gente deu uma cagada do caralho, porque na época tava bombando aquela novela Celebridades. Então o culto à celebridade tava mega em alta. E ninguém queria ir no programa. Ninguém. Você tá fazendo o coxinho aí, preto velho? Tá fazendo brigadeiro. Ele já usou seis quilos de álcool gel. Aí... Não tem mais digital. É gostoso, né? Aí, é... O... Perdi a porra da linha, da pegada. Ah, lembrei. Celebridades. A novela Celebridades tava em alta. O que que aconteceu? Ninguém queria ir no programa. Ninguém. Ninguém. A gente achando que a rádio ia trazer os artistas. Ninguém. Então a gente começou a ir atrás dos caras falando assim, bicho... Onde eles tão? Pra porta. Vão atrás dos caras, né? Não é. E aí virou a assurura. Era o jeito que a gente tinha de... Era o único que tem conteúdo. Era puta sacada. Hoje não tem essa... Mas não tem mais essas festas que vocês iriam, né? Hoje não daria pra fazer isso aí. Não tem mais. Não tem, pô. Não tem pra caralho. Não tem pra caralho. Tem ainda? Tem. Mas não, tipo, dessas assim... Onde é que esses caras aí hoje? Santo Cupido. Ah, Santo Cupido. Aniversário da Viih Tube. É, isso aí. E é nessas coisas, entendeu? Ah, mas não tem mais aquelas... Mas não tem mais aquelas coisas glamurosas de Globo. É, não tem essa. Não tem mais. E aí vira e meia lá. É, porque todo mundo foi mandado embora da Globo. O que eu tô falando, não tem mais. Aniversário do Leão Lobo. Leão Lobo tá vivo, tá vivo. Tá. Você viu o Gilberto Barros foi condenado? A quê? Ele fez dois anos de prisão por... Caralho. Por homofobia. Mas aí acho que vai reverter, porque ele é réu primário em cesta básica. Mas imagina ele sendo preso, fazendo... Acorrentado por você! É homofobia, sério? É. Porque ele falou que se ele visse dois bigodutos se beijando na frente dele, ele ia bater nas pessoas. É o cassinão do Leão. É que eu falo, o pânico foi muito natural, velho. É. Foi uma coisa, Bi. E você quase trabalhou lá, hein? Quase trabalhei. Se não fosse o Edu. Ah, que pariu. Mas no começo era isso. A gente ficou. A gente não comia, a gente não recebe a gente pagar pra trabalhar. Pagar pra trabalhar. Seis meses. Pagar. Pedágio, ir até Alphaville todo dia, gasolina. Seis meses. A gente com o começo. Será que tinha alguém ganhando e a gente pagando? Ah, com certeza. Se tinha alguém ganhando, eu sei. Mas tinha pra estar rolando, alguém tá ganhando. Eu pagava. Se tinha alguém ganhando, eu não sei. Alguém, sabe por quê? Quando vocês terminaram, a Brasso Tutinha chamaram a gente pra eu, o Ed Gama, a Bia Napolitano, pra ter um programa na Band, que meio que ia substituir, não sei o quê. Nós gravamos uns quatro, cinco... Com o argentino, né? Com o argentino. Sem gol. O Guilhermo. Os quatro, cinco. Os quatro, cinco. Gravamos quatro, cinco. Piloto. Tal, não foi pro ar, porque não tinha grana. Não tinha grana. Você? Eu, o Ed Gama e a Bia Napolitano. Que legal, cara. Era três apresentadores, mas não era a mesma coisa, sabe? Claro. Mas assim, não foi nem pro ar, porque não rolou grana, tchau. Então alguém tinha grana. Pra vocês terem ficado no ar, tinha grana. Não, se tá no ar, tem grana. Não, não foi da gente. Tô falando no começo lá. Sim, no começo. Não, eu tô falando, então. Porque o programa, eu acho, na TV... Porque tinha a Vivo. Na Vivo, eu vou a primeira patrocinadora do Pan. Então, a TV não vai botar você no ar pra eles gastarem dinheiro. A não ser que eles apostassem muito. Pelo que você falou, eles não estavam apostando tanto, entendeu? Então, parece que a Vivo pagou três meses do programa, entendeu? Ah, sim. A Vivo pagou três meses do programa. Aí nós tínhamos três meses. Aí, nessa, entrou a nova esquina. Nunca mais me esqueça. A gente foi pra Marisias. Que era outubro, agosto, novembro, dezembro. Como são as coisas... Lembra que lá, bicho, era foda o programa. Sei lá, começava, sei lá, nove da noite. Era seis e meia, né? Sei lá, enfim. Mano, aí fizeram uma areninha. Então a gente aproveitou e montou o estúdio da rádio. Sim. E então a gente, a quinta-feira pra Marisias, fazia rádio. Quinta, sexta de Marisias. E a quarta-noite. E a quarta-noite. Tudo solteiro. Eu sou esse aqui. Você namorava ou não? Eu terminei. Aí eu... Ah, você é malandrão. Aí, bicho, domingo tinha o programa, né? Fazia o Pânico de lá. Irmão, seis e meia começava o programa. Seis e quinze. Eu nunca vou me esquecer da minha vida. Porque tinha que sair de Marisias, rebater no Guarujá, pra ir pra São Paulo, o link. Ah, sim. Caralho. Mano, era um cara... Sem contar que era um bambu. Era um cara com bambu, juro por Deus. Sério? Assim, ó. Cara, cara. Foi! Caralho. Bombril na antena, a maré enchia, fuleu no link, entendeu? Seis e vinte. Seis e vinte, eu ligo... O cara contava a maré. Conseguiu o sinal! Rodando um bambu com o saca... Com o link. Imagina esses caras solteiros em Marisias, mano. O pau devia ficar esfolado. Sabe quando o pau cai do skate? Caralho. Você já viu que esse maluco que não tem os dois braços e as duas pernas andando de skate? Ah, eu vi hoje. Você viu que eu te mandei do cara até? Cara, esses caras... Os caras não... Os caras... Ele é só o tronco? Não, é só... Parece um travesseiro. Só o Bob Esponja. Parece um travesseiro. Botaram um travesseiro. Ele é um bloco. Esse é um bloco de cimento. Ele é um tronco. Ele é um bloco. Cara, parece uma tortuguita. Aí botaram o cara em cima do... Cara, é um travesseiro. Cara, eles fazem os negócios no skate, assim, que ele mexe o cotoquinho da perna, assim, e faz as manobras. As manobras. Não cai, né? Porque como é que uma folha cai? Esses caras são muito habilidosos. Ó, aquele maluco que dá palestra no mundo inteiro também, que é só o retângulo. Eu não sei se ele é famoso pra caralho, sabe? Mas é. Pô, é jeito de dizer. Eu sou o retângulo. É o nome da palestra dele. Vixe, ele tá fazendo mergulho. Cara, ele é perigoso mesmo. Já foi no passado. Ele mergulho. E eu já ouvi ele nadando e botaram a música da Ariel. Não, se esse cara mergulha... Se o tubarão confunde nós com a tartaruga, imagina esse cara. Vai confundir ele com o quê? Com o Bob Espúrido. Mas eu acho foda essa galera... Porque a gente... O termo certo é sem deficiência, né? A gente que não tem deficiência... A gente não se esforça pra fazer... Quem falou... Esses caras que têm deficiência e eles fazem as paradas, eles desenvolvem sentidos muito maiores que os nossos. Então é bizarro. Então se ele mergulha, ele é melhor. Pô, tem um moleque naquele nitro... Desculpa, Sá. Nitrocir da moto? Não, da cadeira de rodas. Eu vi. Sim, que salta da rampa. Pô, eu acho que ele nem queria primeiro. Ele só foi a conhecer. Jogaram, cara. Não, mas o cara já tá fudido mesmo, né, irmão? Não, mas pode morrer, caralho. É, não. Porra, o cara tá cadecendo e cai aqui de cabeça, bicho. É. E o nego dá três mortal de costas com a cadeira em roda, velho. Sinistro. Ele é fudido, né? E pousa aí. E não tem freio, não tem nada.